Olá, pensadores e estudadoras! Sejam bem-vindos, eu sou o Rodrigo, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, como prometido, a plataforma da CATS, da Carnegie Brasil, sim! Pra você que tá querendo aprender inglês aí online, e aqui é a plataforma que eu expliquei no vídeo, quem não viu ainda, dá uma olhadinha no vídeo da Carnegie aí, tá? E eu expliquei que a CATS é a plataforma que é um pouco mais tradicional pra você aprender gramática, vocabulário, fluência também, né? Fala, né? Treina tudo aqui, um pouco mais como a gente tem nas outras plataformas, mas aqui com a qualidade da Universidade de Cambridge, tá? Porque eles fizeram uma parceria pra criar essa plataforma que se baseia no quadro comum de referência de línguas europeu, tá? Então, não sei se a sigla é nessa ordem, mas é mais ou menos isso. Então, é aqueles níveis A1, B1, B2, A2, B1, B2, C1, C2, tá? E antes de mais nada, não deixe de me seguir no Instagram Pensando Agora e curtir a fanpage no Facebook, facebook.com.br Pensando Hoje, você pode também curtir esse vídeo aqui e se inscrever no canal. Como eu expliquei aqui pra vocês, a plataforma da CATS, eu expliquei aqui, não aqui nesse vídeo, mas no outro, a plataforma da CATS, ela foi prevista desde crianças de 3 anos de idade até os adultos, tá? E ela é utilizada em várias universidades aí no mundo e no Brasil também, e em grandes empresas no mundo e no Brasil também, pra treinar tanto os alunos quanto os funcionários aí, pra que eles possam aprender inglês. Então, hoje você tem acesso a essa plataforma em casa, se você quiser, você pode fazer a aquisição também, não precisa estar cursando nem trabalhando em algum lugar específico. Eu vou deixar o link aqui, pensando hoje.com.br bar carnegui, no site deles você tem lá CATS, e você consegue estar fazendo a aquisição diretamente pelo site deles pra poder ter acesso à plataforma. E você pode usar o cupom de desconto Pensando Hoje, e você vai conseguir 30% de desconto, tá? Vou escrever pra vocês aí, me agradeçam. Mas vamos lá, eu entrei aqui na plataforma, eles passam, tipo, quando você faz a inscrição e tal, o código, você consegue fazer essa inscrição super rápido aqui, e a primeira coisa que você tem que fazer, como toda plataforma de inglês, eu acho que tem isso aqui, o primeiro step é fazer o seu nível de língua, tá? O seu teste de nível de língua, e eu quis mostrar isso aqui pra vocês também. Então vamos lá, eu cliquei aqui em continuar, e vamos ver se abre. Ok, aqui eu começo o teste, tá me dizendo aqui que é meu teste de nível de inglês. Start. Então vamos começar agora o teste, que dura uma hora. Próxima. Próxima. Ok. Ah, aqui ele diz pra ler o artigo, então vai falar todo em inglês, tá gente? E pra cada, cada frase tem certo ou errado. Então aqui ele vai falar do Greenfields Horse Riding School, escola de, pismo, eu acho, né? De Greenfields, e tem um textozinho, e daí eu vou dizer se tá certo ou errado. Então eu posso ver aqui se tá certo ou errado. Eu vou responder na louca, pra ver. Ah, tem várias questões aqui. Desculpa! Então você vai ter aqui uma quantidade de questões, eu não sei aqui nesse teste quantas exatamente são, mas eu vou responder aqui. Ah, aqui você lê a frase. Eu vi um bom filme noite passada. E você vai responder. Aparentemente não tem uma quantidade imensa, já avançou bastante aqui. Mas é super fácil, você vai só colocando as respostas, e então você vai ter seu nível de inglês. Vamos ver quanto é que eu consigo aqui, respondendo na louca da gente. Eu não vou fazer tudo direitinho não, pra poder avançar. Você tem uma hora pra fazer o teste. Já passaram dois minutos. Então eu cheguei aqui no final do teste. Eu demorei cinco minutos. Mas não tem muitas, muitas questões. Eu vi testes maiores em outras plataformas. Então pode ser que você termine relativamente rápido, gente, não é tão exaustivo assim não. E foi bem assim, bom, tá tudo em inglês, né? Então quem tem zero inglês, talvez não vai conseguir entender nada. Mas essa é a ideia. Se tem zero inglês, ele tem que saber que tem zero inglês. Aí aqui ele diz que eu vou receber por e-mail o meu nível em mais ou menos 30 minutos. E se você tem menos de 16 anos, o professor ou alguém da escola vai entrar em contato. Então pessoal, uma vez que você teve o reajustador do teste, você vai ter aqui a opção de ativar a modificada que você quiser. Então aqui eu posso estar modificando pro português. Na verdade eu já podia ter modificado isso antes. Coloca aqui meu sexo e minha data de nascimento. Então aqui a plataforma tá em português agora. Fica mais fácil pra quem não entende bem o inglês. Se tiver no primeiro, no começo, né? Se não, você já tem um certo nível deste inglês, que aí já ajuda a praticar ali, né? Mas aqui, vamos lá. Eu tô no primeiro step aqui. Aprendizagem e preparação. Ok? Então, 45 horas de aula de aprendizado pra você poder aí praticar já no começo pra entrar na plataforma CATS aqui. Então tem as primeiras unidades aqui de 1 a 6. E tem teste de prática no final de cada uma delas. Depois tem de 7 a 12. E vocabulário extra. Ok? Vamos lá. Step forward. One. Eu como fiz o teste na Luca, o teste na Luca tá muito boa, eu fiquei nos primeiros aqui, né? Vamos lá. Então aqui a gente vai pegar do começão, tem vocabulário e gramática, dando início. Então aqui eu cliquei na primeira lição, ele vai me dizendo aqui. Vai tendo a explicação, daí ele diz que você quiser trocar de idioma, aqui é só um tour de como funciona. Então aqui ele diz que quando a gente chega a gente fala hello e quando vai embora diz goodbye. E você pode escutar. Em inglês se diz hello quando você encontra alguém e goodbye quando os deixa. Como se diz hello e goodbye no seu idioma? Hello e goodbye. Ok? Aqui na plataforma da Kertz, ela é mais tradicional. Você vai ter as lições uma por uma e você vai avançando. E aqui ele vai explicando como é o primeiro acesso. Vai ter um vídeo, eu vou ter que responder uma pergunta. Good morning. Good morning. Good morning. Nos vídeos goodbye, good night, não. Daí aqui eu posso dizer. E o quinto deve ser good night, não precisa nem ver, né? e daí dá pra ver se você fez certo. Ok. Aqui de agrupamento essa atividade. Ok. Aqui só tem o áudio. Vamos lá. I'm Adam. My name is Sandvi. Sandvi. I'm Adam. My name is Pedro. Sandvi, my name is Pedro. I'm Mara. Mara diz I'm. My name is Susie. Suzy foi aqui. I'm Rajat. I'm Beata. Isaac aqui. My name is Zach. Ok. Então aqui foi a primeira, né? Vamos sair dessa unidade aqui, que ela tá muito simples também. Ai, já estamos pegando a verdade. Mas você vê que eu já fui avançando aqui. Tá ok? Então vamos, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui é a unidade 1. Vocês têm a ideia de quanto, quanto conteúdo tem em uma unidade. Que é depois tem a 2, a 3, a... É tudo, tá? Mas vamos ver aqui nas unidades mais, lá pra frente, se a gente tem mais outras coisas. Aqui são só exercícios de vocabulário e gramática, eu tô vendo. Vamos ver no dashboard da KETS aqui, se eu consigo ter exercícios outros. Não. Aqui tem um detalhe do meu nível, eu fiquei no nível, no primeiro módulo do A1, tá? E aqui ele explica o que é que cada nível tem. Eu não posso ir nos outros. Eu tô no nível 1. Eu teria feito com mais seriedade o teste. Vamos lá, vamos pegar mais um aqui. Pelo que eu tô vendo, eu não sei se vai ter já recruitment de voz, mas tem também, tá? Prática da fala aqui. Vamos ver vocabulário extra. Unidade 29 aqui. Primeira lição. Cartão de memória. Café. Aqui é só pra você revivar. Coffee. Como é que você vira pra ver a tradução? Ah, aqui você vira. Be called something. Isso aqui é só um exercício pra você ir aprendendo. Do. O que quer dizer do? Ok. Isso aqui foi só um exercício de vocabulário. Pegar um outro exercício aqui. Gramática. Ah, você tem aqui as questões de gramática aqui que estão aparecendo nessa unidade e o vocabulário que vai aparecer aqui também. Ah, tá aqui. Todas as palavrinhas que você vai estar aprendendo e aqui o significado delas. E você pode verificar sua pronúncia. Tá vendo? E aqui ele diz o que é a tradução? Acima. É um advérbio de preposição. Proposição acima. E aqui é a fonética. Então tem todo o vocabulário também separadinho pra você treinar, tá? E aqui vamos pegar mais uma Pérolas Gramaticais. Vamos ver mais. Tem muita variedade de exercícios, de atividades, de maneiras. Então, tipo, eu não sei. Nesse vídeo aqui, gente, se quem tiver no universo alto vai ter outras coisas. Não vou conseguir mostrar tudo aqui pra vocês, tá? Vou mostrar uma partezinha que eu tenho aqui. Senão eu teria que fazer um vídeo bem longo. Nesta atividade, a palavra which, qual é a primeira palavra de cada frase? Encontre os substantivos após a palavra which. Que? Lembre-se, há sempre um ponto de interrogação ao final de uma pergunta. Ah, você tem aqui. Qual que é o substantivo? Vem a explicação. Qual o substantivo? Qual é o seu bairro? Qual camiseta você gosta? Qual é o seu bairro? Qual filme? Que dia? Qual é a primeira palavra de cada frase? Qual é a primeira palavra de cada frase? Qual é a segunda palavra? Qual é a primeira palavra de cada frase? A primeira palavra de cada frase é a segunda palavra. Qual é a primeira palavra que ela gosta? Ok, beleza, continua. Which, where, onde? Where, então aqui você vê como que você deve usar cada um deles. E vamos ver se você errar. Eu não sei aqui. Errou, pontuei fora. Daí você pode tentar mais uma vez o teste. As respostas incorretas você pode refazê-las. Agora eu acertei, continua. Ai! Agora acertei, continua. Aqui mais um tipo de atividade. Então vocês vêem que cada vez que eu fui pulando, vem uma atividade diferente, de um modelo diferente. Então tem bastante diversidade aqui, tá? Eu não vou mostrar mais aqui porque dá pra ver que tem de tudo. Tem também pra falar. Então aqui ela diz. Você às vezes sai de ônibus? Onde você vai? Ônibus são às vezes de cores diferentes em países diferentes. Qual é a cor dos ônibus do seu país? Então ela fala, né? Isso é bom porque, tipo, pessoa que tá muito novinha também. Acho que as crianças vão usar bastante esse tipo de recurso aqui. Não sei se pra cego pode ser funcional. Então aqui ele diz, um ônibus 10 é pra escola. Ela tá num nível bem avançado aqui, tá? Tem dizer verdade ou mentira das frases aqui. Então eu vou responder assim. Mas fica aí a plataforma da CATS, pessoal. Tem bastante coisa, tá? Bem desenvolvida também. Quem não viu ainda, dá uma olhadinha no vídeo da Carnegie Speed, que eu gostei bastante. Aqui eu tô achando que ela tá... Não sei se é uma metodologia que é assim, mas ele me mostra toda vez como faz a atividade. E eu sinto o ritmo um pouquinho mais devagar aqui, tá? Na hora de fazer as coisas. Então na Carnegie tinha que tá mais no Speed. Mas aqui o objetivo é outro também, né? Mas ela funciona super bem. Ela é super bem montada. Eu não vi isso aqui. Para onde vão os ônibus? Tipo de leitura, a voz que diz o exercício que tem que ser feito. Tem diferentes idiomas. Você pode trocar aqui, ó. Pode colocar em inglês se você quiser. Enfim. Não, tá vendo? Tem como colocar em inglês. E aí você já vai praticando também. Então são várias unidades aqui. Eu tô no primeiro módulo, no primeiro nível. Mas se você vai pro nível mais avançado, ou pro módulo mais avançado dentro de um nível, você vai ter outro tipo de exercício. Vamos ver aqui só de pronúncia, que eu não vi ainda. O que são esses meninos? Qual é o seu nome? As palavras interrogativas, o que? Ouça. Que cidade você é de? Diz pra eu praticar, mas eu não tô vendo. Não tá gravando minha voz aqui nesse caso. Vamos ver um próximo exercício. Ah, aqui ele vai gravar minha voz. Qual filme você quer assistir? Qual filme você quer assistir? White Dog. White Dogs. White Dogs. I like your yellow shirt. It's number 14. Então eu tô respondendo aqui pra ver. The number 24. Então eu pude praticar aqui. The number 24. Porém, ele não me deu resultado. Este é um jogo de palavras. E que eu olhei pra essa análise já correta. Ficará verde, né? Nossa, tem bastante exercício diferente. Enquanto outras plataformas, a gente, comparando assim, né? O que a gente viu é que não tinha tanta diversidade de exercícios pra serem feitos. Aqui a diversidade é bem grande. Ah, eu queria verificar. Eu quero ver se ele consegue verificar então o que eu fiz. Não, não verifica. Você grava e escuta, aparentemente aqui. Mas pra isso aí a Carnegie Speed tá funcionando. Tá ok, pessoal. Fica aqui a plataforma da CATS, da Carnegie. Quem quiser pode acessar aí pensando hoje.com.br e pode estar fazendo também a aquisição aqui da CATS pra aprender inglês em casa. Tanto pra criança adolescente ou adulto. Você vai ter seu nível aí. Vocês vão ter um teste no começo. E se você usar o cupom de desconto pensando hoje você ainda consegue 30% de desconto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir. Não deixe de se inscrever no canal pra receber mais vídeos. Se você tiver alguma questão relativa a CATS ou a Carnegie Speed ou a Carnegie de modo geral, deixe aí nos comentários. Se você cursa lá, cursou lá também. Diz aí se você tá satisfeito. Como é que foi. Se você aprendeu realmente inglês. Se você conseguiu botar em prática. Se você tiver também sugestão de vídeo. Crítica, elogio, agradecimento. Pode deixar nos comentários. E muito obrigado pela audiência. Espero ter um próximo vídeo. Tchau.